E aí pessoas de Youtube, beleza? Aqui é o Jardel. Nós vamos agora fazer mais um vídeo. E agora eu vou trazer pra vocês o emulador de PSP no Xperia. Podem ver aqui que é o PPSPP. Já tô em um jogo, que é o Naruto. E vocês vão ver como é que ele roda aqui. Tá com mostrar as configurações aqui pra vocês. Esse aqui ajuda no Go, forçar a 60 FPS. Tem um pulo de quadro que eu coloquei em um. E se o seu idioma estiver em inglês, vai aparecer Frameskip. Tem também renderização com buff. Alguns jogos podem usar, alguns não. Deixa eu ver o que mais. Vamos usar a tela pequena. Ajustar-se. Uff. Foi mal. Ajustar-se a tela. Que acho que é pra deixar no modo fullscreen. Temos também renderização da resolução. Vou colocar duas vezes aqui. Ok. Bom, acho que podemos deixar o resto como padrão. Vou dar aqui um carregar estado. Estava numa batalha aqui e tal. Eu acho que esse aqui é um Hacker. Isso mesmo. Podem ver que rodou muito bem. Está perfeitamente bom. E sem nenhum lag. Nem algo que vai te fazer quebrar a cabeça. Nossa, que coisa horrível. Não, não tem nada disso não, pessoal. Mas que droga. Parece que eu não sou tão bom nesse jogo assim, não. Enfim. Ainda tem que aprender muito. Que droga. Enfim, pessoal. A ideia mesmo era jogar bem. Quando for jogar bem, eu vou fazer isso direito. Mas a ideia era mostrar pra vocês como fica o emulado do Nick Spirer. E como fica, claro, com esse jogo que é um jogo muito bom, na minha opinião. O Naruto. Vamos lá, se a cabeça está batando. Vamos lá, rapaz. Opa. Vou tentar acertar aqui. Quadrado, bola, bola, x. Quadrado, bola, trino, x, x. Ok. Eu acho que eu consegui. Não. 47%. Se matar ele, está de boa. Então é isso aí, pessoal. Espero que curtam o vídeo. Foco. Ops. E... Como podem ver, ficou bem... Legal. Que possam estar aproveitando aí. E depois eu vou mostrar como dar um... Não remover essa barra aqui. Para aproveitar mais a tela e tal. Não só aqui, como na página de ensinar. Ou iniciar no menu, em navegadores. E vou estar ensinando vocês a dar um auto-ride aqui. Mas é isso aí. Espero que curtam. Compartilhem. E vou estar trazendo mais vídeos para vocês. Logo mais. Então, é isso aí. Falou. Fui.